Se a autorização para a Ucrânia usar mísseis americanos e da OTAN contra seu território pode significar uma guerra mundial. A Rússia afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia lançou mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra uma instalação militar na região transfronteiriça russa de Bryansk. Sejam bem-vindos ao canal Profecisa e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das anaises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 81 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Amigos e amigas, o mundo está difícil, tensões estão por toda parte e mais recentemente a gente viu notícias muito preocupantes e a gente vai dar uma analisada aqui no vídeo de hoje e ao final, como de costume, vamos ver o que Parravtini diz em suas profecias. Dito isso, vamos lá, vou mudar a tela aqui, vamos lá. Bom amigos, a gente tem essa notícia aqui. Biden autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance nos Estados Unidos, né? Vocês estão vendo que Putin tinha falado sobre isso, que essa seria mais uma linha vermelha que o Ocidente estaria cruzando, de muitas que já foram cruzadas. Ele já tinha falado antes que se o território russo fosse atacado, aí seria uma linha vermelha. Se a OTAN enviasse tropas, seria outra linha vermelha, né? A gente sabe que tem muitos mercenários atuando lá. Bom, são inúmeras linhas vermelhas que já foram ultrapassadas e a gente vai vendo mais essa que é muito grave. Olha só, Biden autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar a Rússia. Não foram só os Estados Unidos que autorizaram o uso de mísseis de longo alcance. A Londres também autorizou com o primeiro-ministro deles, o Keith Starmer, usando os mísseis Storm Shadow. A França também autorizou usar os mísseis Scalper, né? E a gente vai vendo mais essa tensão aí que, a partir de agora, ninguém sabe ao certo o que poderá acontecer. Olha só. O que esperar de Putin após decisão dos Estados Unidos de permitir mísseis de longo alcance? Bom, vamos dar uma olhada aqui na notícia? Abre aspas. O presidente dos Estados Unidos de saída, Joe Biden, tomou uma das decisões mais provocativas e não calculadas de seu governo, com risco de consequências catastróficas. Fecha aspas. Declarou aí o site do Hossiskaya Gazeta, jornal do governo russo, na manhã desta segunda-feira, dia 18. Em pleno G20, plena... aí na Amazônia, estava fazendo uma visita lá na Amazônia, saiu essa notícia aí do governo Biden, né? Autorizando o uso desses mísseis aí superpoderosos. De acordo com algumas fontes, a autorização não é para todo o território russo e seria apenas para a região de Kusk, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na notícia, ó. O parlamento russo, Leon Stutsky, líder do Partido Liberal Democrático, pro-Kremin, previu que a decisão, abre aspas, levaria inevitavelmente a uma escalada grave, com ameaças de graves consequências. Fecha aspas. E o senador russo Vladimir Zaborov descreveu a medida como, abre aspas, um passo sem precedentes em direção à Terceira Guerra Mundial. Então, como vocês podem ver, é uma decisão muito grave que está repercutindo muito na Rússia. E continua, amigos, olha só. O Como Somoskaya Pravda, tabloide pro-Kremin, classificou o fato como, abre aspas, uma escalada previsível. Mas o que realmente conta é como Vladimir Putin vai classificar isso e como vai responder, né? Realmente, isso é o que mais conta. Falar, todo mundo pode falar, né? Mas quem está com a caneta é o presidente russo. E continua. Mas nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que se tal decisão foi tomada, isso significa uma espiral de tensão totalmente nova. E uma situação totalmente nova em relação ao envolvimento dos Estados Unidos neste conflito. E Peskov acusou o governo Biden de colocar lenha na fogueira, porém, os líderes do Ocidente argumentam que é a Rússia que está colocando lenha na fogueira ao enviar recentemente tropas norte-coreanas ao lado das forças russas e ao continuar a atacar a Ucrânia, né? Bom, como vocês sabem, tem soldados norte-coreanas na Rússia e vocês vão vendo esse conflito aí que já dura quase três anos tomar uma proporção cada vez maior, né? E parece que, à medida que Trump se aproxima aí da sua posse, eles estão acelerando mais essa escalada pra, de repente, causar uma desestabilização. E vamos continuar vendo aqui a notícia, né? O presidente Putin em si pode não ter se pronunciado ainda, mas ele já disse muitas coisas. Em setembro, Putin advertiu que, se isso acontecesse, Moscou consideraria a atitude como uma participação direta dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, na Guerra da Ucrânia. No mês seguinte, o líder do Kremlin anunciou mudanças iminentes na doutrina nuclear russa, documento que define as condições prévias sob as quais Moscou pode decidir usar armas nucleares. Isso foi amplamente interpretado como um outro toque não muito sutil pra que os Estados Unidos e a Europa não permitam que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis de longo alcance. Adivinhar os próximos passos de Vladimir Putin nunca é fácil, mas ele deu algumas dicas. Em junho, uma reunião com chefes de agências de notícias internacionais, Putin foi questionado como a Rússia reagiria se a Ucrânia tivesse oportunidade de atingir alvos em território russo com armas fornecidas pela Europa. E abre aspas, primeiro, é claro, vamos melhorar nossos sistemas de defesa aérea, vamos destruir seus mísseis, respondeu Putin. E abre aspas, em segundo lugar, acreditamos que se alguém está pensando que é possível fornecer tais armas pra uma zona de guerra pra atingir nosso território e criar problemas pra nós, por que não fornecer nossas armas da mesma categoria pras regiões ao redor do mundo, onde elas vão ter como alvo instalações sensíveis dos países que estão fazendo isso com a Rússia? Ele deu uma provocada aí. Por que a gente não poderia fazer o mesmo, né? Vocês vão ver o quão grave é isso tudo, olha só. Em outras palavras, armar os adversários do Ocidente pra atacar alvos acidentais no exterior é algo que Moscou vem considerando. Em minha recente entrevista com Alexander Lukashenko, líder de Belarus, o aliado próximo de Putin, pareceu confirmar que o Kremlin tem pensado desta forma. Lukashenko disse que havia discutido o assunto em uma reunião recente com autoridades do Ocidente. Abre aspas. Eu os avisei, pessoal. Tomem cuidado com esses mísseis de longo alcance, me contou aí Lukashenko, né? Contou pro repórter. E abre aspas. Os rebeldes rutsis podem ir até Putin e pedir sistemas de armas costeiras capazes de realizar ataques terríveis em navios. Abre aspas. E se ele se vingar de vocês por fornecer armas de longo alcance ao presidente Vladimir Zelensky? Fornecendo, então, aos rutsis e sistemas de mísseis bastion. E o que vai acontecer se um porta-aviões for atingido? Um britânico ou um americano? E aí, né? Amigos, olha só que coisa interessante, né? O profeta alemão Aloyser Maia, ele previu que a Terceira Guerra Mundial seria iniciada quando tivesse um conflito ocorrendo aí no leste europeu, né? Lá na, ou seja, na Ucrânia, que já tá acontecendo, mas que a coisa iria escalar mesmo quando começasse um conflito no Oriente Médio. E ele falou, né, que também um líder muito importante seria executado. Então, a gente vê mais essa escalada aí, né? Imaginem aí se o Putin fornecer esses mísseis que o Lukashenko falou pros rutsis atacar navios que ficam ali no Oriente Médio. Navios britânicos, porta-aviões aí dos Estados Unidos, né? Esses mísseis antinavios são muito difíceis de serem abatidos, então é bem capaz que isso aconteça, né? A gente sabe também que o Irã tá numa escalada aí com Israel. Imaginem vocês se a Rússia fornecer aí armamento nuclear pro Irã, né? A gente tem outra profecia aí de uma mulher chamada Sarah Menetz, que viu que um míssel nuclear partiria da Líbia em direção a Israel. Imaginem, né? Vocês... Bom, Deus queira que nada disso aconteça e que essa escalada seja amenizada aí. Então, pessoal, vou falar aqui pra vocês porque enquanto eu tava editando aqui o vídeo, eu descobri que a Ucrânia já tá usando os mísseis de longo alcance, uma região chamada Bryansk, que foi atingida aí por um desses mísseis americanos, né? De longo alcance. E a Rússia já avisou que considera essa agressão aí como mais uma escalada e com a possibilidade de usar a sua doutrina nuclear, né? Diz aqui a notícia, né? Ataque da Ucrânia à Rússia com mísseis dos Estados Unidos como a decisão de Biden pode ampliar a guerra, né? Então, de acordo com as informações, cinco mísseis foram derrubados e um deles foi danificado com seus fragmentos provocando um incêndio em uma instalação militar na região, né? Segundo dados do governo russo. A nota afirma que o ataque provocou um incêndio, mas não houve fatalidade, né? Então, a gente vai vendo esse conflito ganhando contornos aí mais dramáticos, né? Então, vamos ficar atentos aí. Mas vamos dar uma olhada em outras notícias aqui porque realmente é muito preocupante. Olha só. Por que países escandinavos estão ensinando a população a se preparar para a guerra, né? Folhetos estão sendo distribuídos aí na Suécia e na Finlândia com instruções para se prepararem para uma grande guerra e para também mudanças climáticas bruscas, né? Extremas. Olha só. A Finlândia, país vizinho, também acaba de publicar online suas novas orientações sobre preparação para incidentes e crises. Os noruegueses receberam recentemente um panfleto, né? Pedindo que se preparem para se virar sozinhos por uma semana em caso de condições meteorológicas extremas, guerras e outras ameaças, né? Olha só. A gente tem aqui a lista de produtos. Os domicílios da Noruega devem ter que incluir, né? É, alimentos não perecíveis e medicamentos, inclusive comprimidos de iodo. Prevendo aí, é, comprimido de iodo serve para intoxicação por radiação, né? Então, faz sentido. Então, olha só. Suécia e Finlândia pedem a população que se preparem para uma possível guerra. Suécia e Finlândia. Dois países que eram neutros aí e agora fazem parte da OTAN, né? Notícia do dia 18 de 11 de 2024. Num vídeo anterior, a gente viu que a Alemanha vem pedindo sua população também para se preparar para uma grande conflagração. E agora, esses dois países importantes aí. A Suécia começou nesta segunda-feira a enviar panfletos a seus cidadãos, pedindo para que se preparem para uma possibilidade de uma guerra. Enquanto a Finlândia lançou um site que reuniu conselhos úteis em caso de conflito. Ambos os países abandonaram as décadas de neutralidade militar ao aderirem à OTAN após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Desde então, a Suécia tem repetidamente instado sua população a se prepararem mental e logicamente para a possibilidade de uma guerra. O folheto distribuído pelas agências suecas de contingências civis reúne conselhos sobre como se preparar para emergências como guerras, desastres naturais ou cyber-ataques. Abre aspas, a situação de segurança é grave e todos nós precisamos fortalecer nossa resiliência para enfrentar várias crises. Em última instância, a guerra, declarou o diretor da MSB, Mikael Frizen, em comunicado. O documento de 32 páginas descreve com ilustrações as ameaças enfrentadas pelo país, como conflitos militares, desastres naturais, ataques cibernéticos e terroristas, incluindo ainda dicas de preparação como estocar alimentos não perecíveis e armazenar água. Já a Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1340 quilômetros com a Rússia, lançou nesta segunda-feira um site com conselhos como se preparar para diferentes tipos de crises. Então, como vocês podem ver, os países vão se preparando, tomara que essas medidas sejam apenas por precaução e que não haja aí, de fato, uma grande conflagração. Mas, é... eles têm motivos para isso porque, olha só, a notícia é dessa manhã, né? É... rompimento de cabo submarino deixa a Alemanha e Finlândia em alerta. Causa do incidente com o único cabo submarino que conecta a Finlândia e a Europa Central, através do Mar Báltico, ainda é desconhecida. A segurança europeia não está apenas ameaçada pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas também pela guerra híbrida, levada a cabo por atores mal intencionados, disse o Ministério do Exterior das duas nações em declaração conjunta, né? Vocês sabem que guerra híbrida é uma guerra que fica nos bastidores e que envolve sabotagem, envolve guerras por procuração, guerra econômica, né? Guerra financeira, que está acontecendo aí com a Rússia, com as sanções, né? Bom, tem muitas informações, tem muita coisa acontecendo e é bom que fiquemos atentos, porque o Parravicine deu alguns sinais em suas profecias de que algo começaria justamente com a Rússia, né? Algo grande. Olha só. A gente tem essa que a gente já analisou aí em outros vídeos, mas olha só que coisa interessante, né? Fala de uma união de raças que se odeiam, né? Enquanto temos aqui o seguinte, vocês observam essa linha tracejada aqui, que parece aquela agulha que mede terremoto, né? E diz aqui, a América do Norte será vilipendiada, ou seja, será humilhada logo após esses riscos aqui, né? Que parecem ser um medidor aí de tremores de terra. E poderia ser outra coisa também, mas é interessante ele colocar isso, porque existem muitas profecias prevendo um grande terremoto justamente nos Estados Unidos, né? A gente viu aí os vídeos do Brandon Biggs, a gente viu também as profecias aí de Gordon Mitchell Scallion, que também previu um forte tremor lá nos Estados Unidos, né? Então, não deve ser à toa que Parravitinho colocou esses riscos aqui, né? E a gente tem outras coisas aqui, olha só. A gente tem essa profecia em que fala que a Europa sangrará com pessoas apontando ali para a Rússia, né? Olha só. Uma coisa interessante, né? Antes do conflito lá na Ucrânia, a Rússia, ela concentrou mais de 200 mil militares na fronteira com a Ucrânia. E ninguém, assim, as pessoas achavam que era um blefe, em que a Rússia não teria coragem de invadir a Ucrânia. Os principais analistas falavam que aquilo ali era um absurdo, que a Rússia não iria invadir. E a própria Rússia falava que o Ocidente estava mentindo com essa história de invasão. Mas a gente viu que eles realmente levaram a cabo o plano de invasão aí. Acho que eles só não previam que o conflito iria durar por tanto tempo, né? Ninguém imaginava também que iria ocorrer esse conflito aí, em grande escala, por parte de Israel. E aconteceu. Então, muita coisa que as pessoas não imaginavam que iria acontecer, aconteceu, né? Uma pandemia que afetou o mundo inteiro. E a gente tem as profecias avisando, né? A gente tem ali apontando para a Rússia, né? Então, é um sinal de alerta. E a gente tem essa daqui, uma das profecias mais impressionantes de Parraptine, com vários elementos simbólicos, assim, muito fortes. Primeiro a gente tem ali a palavra átomo no topo. A gente tem uma espécie de míssil, algo que, de repente, como um míssil balístico, né? Que vai até altas altitudes e depois desce com tudo, né? E a gente tem um risco que divide um coração ao meio. Com a letra A e a letra E. E a gente tem também uma letra Z, bem pequenininha aqui, né? A gente sabe que um dos símbolos desse conflito na Ucrânia, que é a letra Z, né? Porque eles chamam esse conflito de Operação Militar Especial. E o Z nos veículos significa para o oeste, né? Zapar significa oeste. E a gente tem, por último, essa seta apontando para a Rússia, que fala que a Rússia cairá, né? A Europa chamará a América, mas a Rússia cairá sobre a América, né? Então, meus amigos, é para ficarmos atentos, sim. Eles estabeleceram várias linhas vermelhas que foram rompidas e tudo com a crença de que a Rússia não vai escalar ainda mais o conflito. Mas a gente já viu que eles são capazes de muitas coisas, muitas surpresas, né? Então, Deus queira que isso tudo não se concretize, né? Vamos torcer, vamos rezar para que realmente essas profecias falhem, né? Mas, de qualquer forma, se algo acontecer, vocês sabem, né? Que depois da tempestade virá a bonança. Amigos, peço que curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Inscrevam-se aí no canal para quem não é inscrito. E quem puder, ajude aí, tornando-se membro. Isso ajuda a aumentar o alcance dos vídeos do canal. Ajuda os algoritmos a entender a relevância do canal. Então, muito obrigado a todos os colaboradores do canal. Muito obrigado. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.